Olá amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e trago até vocês as informações dos 4 Maiores times de São Paulo e aqui para vocês nós vamos trazer aí os resultados da última rodada do Campeonato Paulista quem se classificou as quartas de final e claro o que a Federação Paulista decidiu onde hoje onde serão os jogos e quando serão os jogos e onde você pode assistir as partidas então peço para você se ainda não é inscrito do canal se inscreva no canal não esquece não e se gostar do vídeo deixa aquele like maroto no fim dele sem mais delongas vamos lá então nós tivemos a rodada no fim de semana que começou com o jogo do Palmeiras que venceu o Botafogo por 1x0 depois tiveram o Santos 3, Inter 2, Guarani 1, Red Bull Bragantino 0, Ituano 2, São Paulo 3 Mirassol 0, São Bernardo 2, Novo Horizontino 2, Portuguesa 0, Santo André 1, Ponte Preta 0, Água Santa 0, Corinthians 0 Com esses resultados como é que ficou a classificação Delazare? Ficou da seguinte maneira no grupo A o Santos chegou a 25 pontos e a Portuguesa 10 em terceiro lugar Santo André com 8 em quarto lugar Ituano com 6 Santo André e Ituano rebaixados no grupo B nós tivemos aí o Palmeiras com 28 pontos em segundo lugar a Ponte Preta com 17 pontos em terceiro lugar o Água Santa com 15 em quarto lugar o Guarani com 10 no grupo C nós tivemos o Bragantino com 21 pontos no segundo lugar a Inter de Limeira com 17 pontos no terceiro lugar o Corinthians com 14 pontos e no quarto lugar o Mirassol com 14 pontos o Corinthians eliminado no grupo T nós tivemos o São Paulo em primeiro com 22 pontos o Novo Horizontino com 22 pontos o São Bernardo com 21 pontos em terceiro e em quarto lugar o Botafogo com 12 pontos a nota curiosa aí é que o Botafogo com 12 pontos ficou em último na sua chave desclassificado e a Portuguesa com 10 na chave dele ficou classificada nas quartas de final muita reclamação sobre esse estilo do campeonato e o pessoal pede aí que haja mudanças para o ano que vem vamos ver o que a Federação Paulista fará para se ter uma ideia São Bernardo com 21 pontos com em terceiro na chave dele e não se classificou mesmo a pontuação do Bragantino que ficou em primeiro no grupo dele então assim de certa forma um campeonato muito injusto mas regra é regra e o que ficou definido nós tivemos dois classificados de cada chave na chave A o Santos tem a Portuguesa em segundo lugar classificado na chave B o Palmeiras em primeiro a Ponte em segundo classificados na chave C o Bragantino e a Inter de Nimeira classificados na chave D São Paulo e do Horizontino classificados então onde serão os jogos, as datas e horários de onde eu posso assistir de Lazare? no sábado na Arena Barueri teremos Palmeiras e Ponte Preta às 18h com transmissão ao vivo do Paulistão Play e da Kazé TV os outros três jogos são no domingo lá no Nabi Abichedi o Bragantino recebe a Inter de Nimeira às 16h, transmissão Kazé TV e Paulistão Play às 18h no Morumbis o São Paulo recebe o Novo Horizontino transmissão Record TV, Kazé TV e Paulistão Play e o último jogo, fechando a rodada Santos e Portuguesa às 20h15 na Vila Belmiro com transmissão da Max e da TNT ficaram bem informados? Gostaram? então, por favor, né? deixe o seu like maroto, como diz meu filhão se inscreva no canal, acione o sininho de notificações gostou demais da conta? compartilhe com os amigos e com a família para o pessoal se inscrever aqui também, tá bom? muito obrigado, valeu!